Que florada é essa? Que florada é essa? Olha, normalmente essa daqui, provavelmente se a gente usar as palmolotes, vai dar mal. Pode ter foliaço, que é a generadora, certo? Para a agricultura, às vezes é praga, planta danilha. Para a média agricultura, é uma planta ICSA. A entrada pela porta, nós temos grãos de artesão. Eu tenho uma casinha. 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 O que é isso?